A quinta-feira foi de muito movimento de policiais militares e homens do GAT em Birigui. O grupo especial foi chamado para retirar um explosivo que foi deixado por criminosos no caixa eletrônico que fica dentro do prédio do Saeb, o serviço de água e esgoto da cidade. O portão principal do prédio foi quebrado e a porta de vidro forçada. No ambiente, o artefato constatado como dinamite foi encontrado por policiais. Uma equipe de São Paulo do GAT, grupo de ações táticas especiais, veio até a cidade para fazer a retirada do explosivo. Segundo a polícia militar, o chamado foi anônimo. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, água e esgoto, ficou interditada durante toda a manhã. O corpo de bombeiros e a polícia militar também estavam no local. A tentativa de explosão que aconteceu nesta madrugada, além de medo, trouxe também mudanças na rotina da população e de quem trabalha no prédio. O serviço do caixa eletrônico foi suspenso temporariamente e cerca de 35 funcionários foram liberados e voltaram para casa. O possível furto atraiu a atenção dos curiosos e deixou comerciantes da redondeza assustados. Uma bomba pode estourar, causar algum dano. A gente mora aqui também na parte de cima do comércio, né? Então a gente fica com medo que a gente só vê pela televisão acontecer isso aí. O artefato foi enterrado neste terreno no bairro São Cristóvão, em Birigui, onde foi detonado. O atendimento ao público no prédio do Saeb só voltou a ser feito no meio da tarde. Amanhã a unidade abre normalmente. Em relação aos criminosos, a polícia vai usar imagens do circuito de segurança para tentar identificá-los. Até agora, ninguém foi preso.